Com muito carinho a sabedoria Fez um banquete no seu palácio Emocionante foi o discurso As sete colunas para os convidados Elas contêm a grande firmeza E a grandeza de toda a estrutura Cada uma tem o seu nome escrito No registro da Santa Escritura Dizia a primeira conhecimento A todo momento tem que procurar Dizia a segunda inteligência É a solução ele encontrar Falava terceira, empreendimento Não perder tempo para entender Converdecer a quarta prudência Com insistência manda percadeiro Desviar também a finta humildade Não precisa idade para conseguir Assista ao amor e sinceridade Que todos precisam para ser feliz Dizia também a sétima temor Que ao Senhor todos devem ter Sabedoria parou no início Eu sou o princípio Eu sou o princípio E vou ver o seu Foi assim no começo No mundo Que Deus criou Com grande perfeição A Ele toda honra E toda glória Todo louvor e adoração Eu sou o princípio 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 Eu sou o princípio